Atenção! Olha só essa informação que eu tenho pra você agora. Um incêndio em um veículo assustou moradores do conjunto Cidade Satélite. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. E o motorista acredita que foi um curto circuito, tá? Pode ter motivado realmente o fogo na tela da audiência. Vamos ver. Misericórdia! Era tarde 10 da quarta-feira, quando a nuvem de fumaça tóxica encobriu carros que passavam por uma das avenidas mais movimentadas do Cidade Satélite e assustou moradores e motoristas. Nessas imagens gravadas por populares, o SUV aparece em meio às chamas. O veículo seguia aqui pela Avenida dos Caiapós, no sentido Cidade Satélite Planalto. E ao chegar bem aqui nesse ponto, nas proximidades com a Rua das Andorinhas, o motorista sentiu um forte cheiro de queimado e parou o carro para ver o que estava acontecendo. Ao chegar aqui na frente do veículo, ele tentou abrir o capô, mas a fumaça era muito intensa. Motoristas que passavam aqui pelo local ainda tentaram ajudar com extintores de incêndio, mas não conseguiram. Rapidamente, o fogo se alastrou e consumiu o carro praticamente todo, bem aqui, no meio da rua. Nesse vídeo gravado por testemunhas, militares do Corpo de Bombeiros trabalham para debelar as chamas. A ação foi rápida, mas não o suficiente para impedir que o carro fosse quase completamente destruído pelo fogo. Por causa do incidente, o trânsito precisou ser interrompido e o fluxo de veículos desviado por outras ruas do conjunto, até que o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros fosse concluído. As marcas do incêndio ficaram no asfalto, assim como partes do carro. O proprietário acredita que um curto-circuito pode ter provocado incêndio e, apesar do susto, ninguém se feriu.